Houston, Texas, deu uma zebra. Plerano ganhou uma partida. Incrível. Isso é incrível o futebol clube. Essa abertura eu vi o Alexandre Zunino jogar contra mim na Torre da Juventude de Minas antigamente. Quando ela joga, mas eu tô velhinho. Plerano tá velhinho. Acho que virou um pão dão, né? Inventei. Inventei uma vália de petrociano aqui. Se esse é o Gambito Tadão. Ah, que não tem o tempo. Acho que ele tava apertado por tempo. Pusquio que o Plerano ganhou. Então, eu ganho aqui pra ele. Ganhava. Agora tinha a Dama tomar a Torre. Mas no... Não, a Blitz acontece. Não, a Blitz acontece. Agora... A gente tinha pouquíssimo tempo a jogar. O cara Plerano, ó. Vai que é tua Plerano, ó. Ih, olha eu aí. Ziba, Plerano, deixa que mate. isterpa. Plerano... Plerano... C SYSMFT. Certo. Eh...